O Paraná é uma das 27 unidades federativas do Brasil. É composto por 399 municípios, sendo Curitiba a sua capital. Está localizado na região sul. Faz divisa com três estados e dois países. A leste é banhado pelo Oceano Atlântico. Seu relevo tem formas bem variadas. Temos a planície litorânea, com as praias e o porto, a Serra do Mar, com o Pico Paraná, o ponto mais alto do estado, o Planalto de Curitiba, o Planalto de Ponta Grossa e o Planalto de Guarapuava. Possui duas grandes bacias hidrográficas, a do Rio Paraná e do Atlântico Sul. Devido ao relevo, a maior parte das águas corre em direção ao Rio Paraná e o restante escoa em direção ao mar. Os rios compõem várias belezas naturais, como as cataratas do Iguaçu, que são também importantes economicamente pelo seu potencial energético. O clima que predomina no estado é o subtropical úmido, com estações bem definidas. A temperatura varia entre 14 e 22 graus Celsius, porém, dependendo da região, a temperatura pode ser inferior a zero e a máxima superior a 35 graus. A Mata Atlântica é o bioma predominante. Nela, temos a Floresta de Araucária, cujo pinheiro do Paraná se tornou símbolo do estado. Atualmente, o que resta de cobertura florestal natural, situa-se na Serra do Mar e em áreas de proteção e conservação ambiental. Nossa fauna também é muito diversa. Entre as aves, temos a gralha azul, espécie em extinção, que faz parte do folclore paranaense. Somos um dos maiores produtores do Brasil, na produção agrícola, na criação de animais para consumo e no setor industrial. Como um dos principais exportadores do país, temos as rodovias e o porto de Paranaguá como fundamentais para escoar a produção. A população é estimada em mais de 11 milhões de habitantes, sendo 77 anos a expectativa de vida do paranaense. O estado é formado por descendentes de vários países que se fixaram aqui junto ao índio, formando o povo e a cultura paranaense. Não à toa, o Paraná é conhecido como a terra de todas as gentes. Para conhecer mais sobre o Paraná, acesse a Escola Interativa no portal Dia a Dia Educação. O Paraná é conhecido como a terra de todas as gentes.